O ambiente tranquilo no CT do Misto não é nem de perto o sentimento que impera na diretoria do Alvinegro. Nos últimos dias, o presidente Hélio Machado anunciou que iria deixar o cargo, mas agora voltou atrás pelo bem do clube. É um sentimento de coesão, sentimento aonde o Misto foi o nome forte, aonde a união de esforços prevaleceu e entendemos, todos nós, tanto o grupo gestor quanto a atual diretoria, que é muito mais importante no momento, é que a gente faça essa coalizão de esforços para que a gente possa, num curto espaço de tempo, resolver os problemas emergenciais do Misto, preparar no equipe o campeonato estadual, já visando a nossa participação na Copa Brasil do ano que vem. Hélio vai continuar na presidência, mas para auxiliá-lo na administração do Misto, vai contar com a companhia de um conselho diretor formado por empresários torcedores. Igor é um deles e promete caminhar junto com o presidente na administração do Alvinegro. O Misto, literalmente, vai ter diretores trabalhando embaixo, cada um com a função. Pessoal na área de finanças, que é o meu caso, pessoal na parte de marketing, jurídico, você vai ter pessoal trabalhando com medicina e bem-estar, você vai ter planejamento estratégico, então a gente vai passar a ter, literalmente, funções dentro do Misto. E continua a mesma ideia, a gente tem o presidente, que é o professor Helio Machado, e um grupo de diretores, cada um com a função específica. Tanto a diretoria quanto a presidência sabem que o maior problema do clube é a falta de dinheiro. Atualmente, o Misto tem uma dívida de 1 milhão e 190 mil reais, fora os três meses de salários atrasados. Desafios que já serão debatidos em grupo para garantir o sucesso do time em 2013. Você pega exemplos aí do Corinthians, você pega do Fluminense, você pega de outros clubes, que fizeram sócio-torcedor, produto licenciado, jogos festivos para angariar a receita. Então, essa é a função nossa, a gente tentar gerar receita e a gente fazer o Misto começar a caminhar com o quanto ele consegue andar. A gente não gerar uma despesa sem saber se vai ter receita para isso. Nós teremos no dia de hoje, às 18h30, uma primeira reunião já oficial. O oficial, nós assinamos um decreto, uma portaria, melhor dizendo, nomeando esses novos diretores do Misto, cada um dentro da sua área e trabalhando em conjunto e visando, é claro, já o bem do Misto. Nós teremos reunião quando será dado o ponto a pé inicial, quais são as primeiras ações que nós vamos desenvolver, qual o objetivo primeiro que a gente tem que ser alcançado. Eu vejo que são essas emergências de pagamento que nós temos com os jogadores, com fornecedores e assim por diante. Então, nós vamos encontrar uma solução para isso. Nós temos ainda a receita a receber tempo. Nós temos uma parte ainda do governo, nós temos uma parte da CITILAC que está retida pelo Justiça do Trabalho, mas nós temos fé que essa situação será contornada o maior possível. E com ações deste grupo gestor, que está a partir de agora cuidando do destino do Misto, nós teremos condições de estar sanando todos esses problemas e melhorando a nossa condição de trabalho.